Música Fala rapaziada beleza Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal Hoje estamos aqui na mente Que é uma série de que casinho? A série do Pokémon Um em cem E hoje eu vou ganhar do caso Devo ganhar sim Eu para de falar Eu não ganho do caso Galera faz uns 3 episódios Já que ele participa Ah mano eu perdi Por que? Já perdo né? Por que você faz isso comigo cara? Você não é meu amigo? Mano porque eu sou mano Mas não tenho culpa que os meus Pokémons sejam melhores Não você é cagado Isso sim Vamos ver se hoje vou ser cagado outra vez Vai Tá você quer começar de novo? Primeira vez vai caso Vai Vamos lá Pega o primeiro Ah mano Eu vou parar de falar Pega o primeiro Eu juro pra você Mano O que? Mano É um Pokémon bom? Mano eu vou te mostrar de uma vez Mano que é pra tu te assustares logo Este é o meu primeiro Pokémon Mano 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 Caralho Ah velho o cara me lançou um Mewtwo logo de Ah velho eu vou parar velho Na última o cara me rebentou com o Dragonite Ah o cara viu a barra O cara já quebrou a barra Ai vai Pega o quinto No quinto Oh Tá bonzinho O segundo da primeira fileira É Tá bom O que é que tá bom Não me reconheceu muito Foi três né Aham Pega o último Agora tá bonzinho No último pega O primeiro da última fila Quatro O que? Mano O que? Tu não me fizeste Mano O que? Mano vai te lixar mano Por que? Olhe Olhe Mano 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 de cabo Eu sou o Poki Eu quero biscoito Mano deixa de só ver os ataques que esta bosta tem O jogo vira Ah mano Ele não tem nada Ah mano Não tem nada Sério que o Magikarpine não leva o coilo Ele não tem nada É só um tackle meu Só tackle Ô louco Tem que matar um pokémon Ô louco Falta um né Aham Pega o primeiro da última fila Não Esse já foi Já? Uhum Foi o Magikarp agora Então pega o do lado Tá pronto Este foi bonzinho Ai vamos lá Vamos ver Vamos ver o que eu vou pegar aqui hoje Cadê? Tá aqui Beleza Vai Tá Vais Vais pegar o quinto da primeira fila Quinto Que sempre fala isso Não sei Hum Vais pegar o último da primeira fila Hum Bonzinho Ah Vais pegar o último da segunda fila Hum Bonzinho Hum Hum Vais pegar o primeiro da terceira fila Caraca Hum Vais pegar o quarto da quarta fila Um, dois, três Caraca Ele ainda quase mesmo no time da última Vai E o segundo Hum E acho que falta um Hum Ah o segundo segundo O segundo O segundo da primeira fila Já tá? Hum Pronto Bora lá Vamos então Ah mano Comecei com a lac... Você não começou com o Poker, né velho? Não sei, mano Ah mano Já foi Tchau Poker Foi Hum Tudo bem? Mano Mano Tu não fizeste isso, né? Tu não fizeste isso, né? Tu não fizeste isso, né? Mano Você não matou o meu covisa, mano Ah, mano Ah, mano Um Lugia, mano Chora pro Lugia, vai Chora pro Lugia, vai Vai, Snorlax Ah, mano, mentira que não deu Eu falhei o tato, mano Chora pro Lugia, chora pro Lugia Vamos ver o que ele vai mandar E aí Mano Você não tem um Pikachu, né velho? Você não é o zoeiro, caso? Ah, vai te lixar Vai Mano, eu tô até vendo ele cheia com esse Mewtwo e ele mata meu time inteiro, tá ligado? Ou talvez não Eu nem sequer sei que ataques tem o Mewtwo Se calhar não tem bosta nenhum Não, se eu tiver um Confusion em coisas, filho Mas é pra isso, mano Não tem como, mano Ataste a minha equipa inteira Mano, você não tem um Volcarona, né? Tenho, mas vai morrer de certeza Quanto apostas Vai sim Vai, mano 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 Eu vou ganhar, mano Não vai, não vai, não vai, não vai Não Mano, não é possível, mano Ah, pronto, ok, vai Mano, não tenho nada, mano Será que eu vou ganhar final? Mano, o Articuno vai te lixar, mano Chora, vai, Cássio Vai te lixar, mano Já tá, GG É que o Articuno destrói o Mewtwo Aí eu coloquei o ataque errado Vai, 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 vai Mano Parece Que o jogo virou O jogo virou Mano, se não tivesse calhado Esse Pikachu E esse, e esse Magikarp Mano O jogo virou O jogo virou Se tivesse saído Algum outro Pokémon GG, mano Sério O jogo virou Mano, eu deixo uma cagada Que saem dois lendários ainda por cima E o jogo virou Oh, oh, oh Ah, era só dois lendários Ou eram três? Era só dois Eu tinha um Arcanine Um Caesar E um Blastoise aqui Fos, Cássio Dei também uma equipa Na última partida, mano Ele trocou o Blastoise Só o Blastoise é que trocou? Tá, Cássio Fala um a seis Vamos de novo, vai Vai Um a seis Ah, o dois Hum, pega o dois também, então, vai Tá bom Aí é o Magikarp, tá ligado? Não, não, não é Vai, pega um bonzinho, vai Vamos Vem Vem, monstro Ih, foi o Blastoise? Hã? Foi o Blastoise? Foi Vem, vamos ver Vai vir o Cássio Ah, já foi Ah, já era Opa! Já era Pelo menos de uma luta eu ganho, né? Já era Ai Não, não, não Ganhei! Não, mas eu ganhei a oficial Então não vale Então não conta Tá bom? Seu recalcado Vai te lixar, vai Ai, ai Mas, galera Esse aí foi o vídeo Aleluia Eu consegui voltar A ganhar do Cássio Foi easy hoje, hein? Hoje foi easy Já tá bom Então, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Por favor Tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Cássio Hoje foi fácil É, Cássio O jogo vira Vai te lixar, meu O mundo dá voltas Um dia você brinca E no outro você é o Brinquedo Um dia você é o Ash E no outro você é a Mist, Cássio Hoje você foi a Mist No outro dia eu sou o MC Brinquedo No outro você é o Cássio No outro sou o Brock E no outro você é o Cássio Exatamente Depois eu sou o... É Magic Carp Ah não, Magic Carp É o dedo Ai, ai Bom, então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Como que é que eu sou? Like For it Comentem Mais uma visita Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem Bye Tchau Tchau, tchau. Tchau.